Atualmente, a onça-pintada é encontrada na América do Sul e Central. No início, os jaguares foram encontrados do México ao norte da Argentina, mas foram exterminados lá na década de 1940 devido à caça. Nas regiões em que vivem, a onça-pintada é uma predadora do topo da cadeia alimentar. Sua dieta inclui até mesmo outros grandes predadores. Entre eles estão os jacarés, sendo que alguns podem chegar até incríveis 5 metros de comprimento. E mesmo assim, ainda são refeição desses felinos nadadores. Mas, e os jacarés? Também não tem a onça em seu cardápio? Essa é uma pergunta que deixa até mesmo os estudiosos confusos e sem resposta. As interações entre esses dois predadores quase sempre mostram a onça atacando os jacarés e os matando. Mas agora, surgiram imagens de um grupo de jacarés matando uma onça. Nessas imagens impressionantes, é possível ver uma onça-pintada sendo atacada por vários jacarés em um rio de localidade desconhecida. Porém, acredita-se que esse acontecimento não foi de forma natural na natureza, como ocorre frequentemente no Pantanal e em regiões amazônicas. Segundo alguns espectadores, essas imagens fazem parte de um documentário produzido nos anos 60 ou 80 por cineastas que armaram a luta. Muitas pessoas acusaram os produtores de ferir a onça e só depois colocá-la na água. Assim, ela estaria frágil e não conseguiria fugir dos jacarés. Diante de algumas pesquisas, não encontramos informações confiáveis de onde isso foi filmado ou se realmente aconteceu de verdade. O que você acha? Deixe nos comentários!